Estamos aqui com a Daniela Barradas, assistente social da CINFRA. Daniela, essa ação aqui é uma parceria da CINFRA com a Secretaria da Mulher. Qual o foco dela, qual o objetivo? O objetivo dessa palestra é levar informações a 11 mulheres sobre a luta pelo fim da violência contra a mulher. É uma campanha nacional e anual. São 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Então nós estamos querendo levar essas informações aos nossos funcionários, aos nossos colaboradores, para que a gente adquire a informação em que a mulher precisa de atenção, ela precisa ser amada e respeitada. Obrigado.